A CIDADE NO BRASIL 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 E, nessa altura, solicitavam-me que era para poder dar alguma ajuda. Aquele contacto normal, quando os primos ou amigos ou familiares sabem que tu estás no entrenado local e pedem-te uma ajuda para encontrar uma residência ou para a compra e tudo mais, a partir desse momento comecei a perceber que existe muita necessidade por parte de alguns investidores angolanos, de algumas pessoas angolanas que queriam mandar os seus filhos para o exterior para estudarem e tudo mais e comecei a fazer um rácio entre o arrendar uma casa e o comprar através de algum crédito bancário imobiliário, nesse caso, ou habitacional. Ficava muito mais em conta comprar uma casa e ter uma prestação bancária portanto, mediante o spread também e ter, efetivamente, uma casa e estar a pagar a sua própria casa em vez de estar, efetivamente, a pagar uma renda de uma casa de outrem. Portanto, partindo desse pressuposto comecei a me interessar mais nesta área e, a dada altura, depois de ter voltado de Angola de férias comecei, então, a desenhar um projeto que identificasse cada um de nós angolanos. E não só angolanos, o projeto foi evoluindo até começar a identificar os lusófonos em si. Portanto, todos os países em torno da língua portuguesa e a nível da lusofonia. Ok, bem. Fez menção de que alguns países falantes da língua portuguesa, portanto, os estudantes que quisessem se deslocar e viver ou estudar em Portugal. Digamos assim, exclusivos, o nome, tem ligação com isso, essa junção de países falantes de língua portuguesa? Bom, como qualquer um e outro projeto, portanto, dentro do meu percurso empresarial, que eu ainda considero bastante embrionário, houve necessidade de colocar, quando foi pensado desse projeto, houve necessidade de colocar um nome que nos identificasse. Portanto, e como não somos propriamente um mercado vulgar, se assim possamos dizer, surgiu a questão do exclusivo, ser um mercado exclusivo a nível da lusofonia. Ou seja, é a junção de exclusivo com lusofonia. Por isso, por esse motivo, é que foi escolhido esse nome, essa junção dessas duas palavras. Portanto, a exclusivo luso, nesse instante, é a maior plataforma de investimento angolano e lusófono no mercado imobiliário português. É uma plataforma, uma empresa, que identifica-se com cada uma das pessoas a nível da lusofonia, que desejam investir, dar comodidade às suas famílias e primar-se, sobretudo, pela valorização do seu dinheiro, do seu capital, investindo, efetivamente, a nível do mercado imobiliário português, que tem crescido. Portanto, basicamente, a exclusivo luso acaba por representar, desde o mais alto até o mais baixo, interesse de todas as pessoas que desejam investir no mercado imobiliário português. Olhando hoje para a competitividade do mercado, queríamos saber como é que a exclusivo luso consegue manter-se no mercado? Portanto, primeiro é que somos uma marca relevante, jovem. Somos uma marca que identifica um determinado ou uma determinada comunidade. Para termos uma noção, uma comunidade lusófona em Portugal, por ano tem um grau de investimento relevante a nível da economia portuguesa. E nós somos uma marca, uma empresa que defende os interesses dessa comunidade em si. E, depois, nós apresentamos um trabalho para toda a comunidade, que não é só local, mas também internacional. Nós não esperámos, efetivamente, o cliente chegar em Portugal. Nós tentamos ir ao encontro do cliente, seja o cliente estar no Brasil, ou no Dubai, ou em Angola, ou em Moçambique. Nós vamos, efetivamente, ter com o cliente criar, explicar e criar todas as condições necessárias que é para o cliente poder fazer o seu investimento. Portanto, temos uma atuação de mercado um tanto quanto distinta, que o cliente não tem. criamos aqui mecanismos que o cliente não tem a necessidade total de se dirigir ou ter que ir para Portugal para conseguir, efetivamente, fazer o seu investimento imobiliário. Portanto, nós temos mecanismos criados para que, mesmo a distância, o cliente consiga fazer o seu investimento, criarmos, efetivamente, condições que é para o cliente se fazer presente nas escrituras, mediante a agenda de cada um, como é óbvio, e conseguir, efetivamente, mesmo a distância, conseguir tratar do processo bancário, tratar de todo o processo. Ou seja, temos um staff completo ao ponto de levar o imóvel ou o produto às condições necessárias do investimento imobiliário até a Pessoa. A Exclusivo Luso é a maior plataforma de investimento angolano do mercado imobiliário português. Estamos localizados na Marina do Parque das Nações e, justamente, abertos para poder, efetivamente, ajudar todos vocês a nível dos seus investimentos e não só. Portanto, procurem-nos e teremos muito gosto em receber-vos nas nossas instalações e, portanto, conseguem, efetivamente, encontrar os nossos contactos nas vias na internet, como é óbvio, portanto, no Google, no Instagram, no Facebook e não só. E, o que precisar, efetivamente, da nossa parte, estamos aqui disponíveis para poder ajudar. Tchau, tchau. E aí